Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje já me adiantei um pouquinho como a gente já sabe que o trecho lá atrás tá bom hoje vamos já puxar aqui da frente bom modo automático lembrando estamos num Trailhawk sim um Compass Trailhawk era o sonho de consumo do canal de teste e a gente tá subindo no modo automático exatamente para mostrar para vocês como que esse carro né sozinho ele já faz praticamente 90% da capacidade que ele tem é um carro muito bom na altura né ele tem um ângulo de entrada excelente de saída bom ângulo central tudo nele foi feito para você se divertir e se você morar no bairro desse né que eu sempre falo eu testo os carros para mostrar se você pode ter um carro para atender um bairro que tem um asfalto ruim ou algo como isso daqui que não é de fato um asfalto aqui ó quando vocês estão vendo a chuva vai tirando né vai tirando vai tirando vai tirando então a cada vez que a gente vem aqui tá pior e aqui vai ser o teste de fogo para o Trailhawk ver se ele realmente se sai melhor do que os outros carros como eu falei tem uns carros que foi lá no começo que a estrada tava muito melhor então é nítido né quem tiver reparando aí fora vai perceber o quanto esse carro tá mais legal opa bati a testa aqui de vocês ó eu tenho um buraco enorme à direita eu vou propositalmente cair nele tá que a minha ideia é dificultar para o carro aqui os sensores pegam tudo olha eu tô com a roda no ar essa roda não tá tracionando agora a roda traseira que tá olha nem sente nem dá para ver que o carro caiu no buraco é muito legal então claro é um carro que custa muito caro mas é um carro que realmente dá para se divertir muito no lugar desse vocês não tem ideia o quanto as ruas aqui estão ruins vão jogar aqui um pouquinho para direita passar por cima da pedra é isso aí então é um veículo realmente preparado para esse tipo de situação a altura dele é maior do que todos os carros que a gente já trouxe para cá acho que os carros que passou pelo canal só talvez a Pajero a Hilux e a Triton que teriam mais altura em mais altura desse carro aqui se tiver ainda né porque eu não tenho certeza não que às vezes picape engana né para ela é alta mas o ângulo central não é tão assim lá mais mas falando dos carros que a gente trouxe aqui esse daqui é o mais alto então vamos andar um pouquinho mais rápido onde a gente consegue que o objetivo nosso é mostrar lá em cima mas aqui embaixo mesmo já tá bem difícil viu já tá o trilho aqui ó que a água tá fazendo tá tirando bastante sedimento mas vamos que vamos a maciez que um carro desse comporta não tem igual jipe é outro nível de suspensão aqui também tá com pneu Scorpion né um Scorpion adequado né aquele Scorpion verde que a gente é na Toro aonde a Toro patinava aqui ó ele vai dando risada tem nada 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 ali onde eu parei né com a Toro para subir para mostrar que faltava tração eu vou parar com esse carro também mas até agora olha não teve um aumento que eu senti o carro distracionar então é tudo isso né tem eletrônica por trás tem pneu bom tem que mais altura tudo joga a favor desse carro aqui ó vou deixar a roda esquerda cair e aqui que ela tinha dificuldade então ó ó como tem nem graça tá patinando mas se eu acelerar ele sobe olha a diferença em relação a Toro para vocês verem como um pneu ajuda para caramba Claro tem motor junto tem mais um pneu é essencial para um tipo de situação como essa o carro não dá nem né nem partida não faz nada claro para tirar um pouquinho né eu falei partida no no extremo né naquele carro você via que a Toro ela ficava buscando né depois que desembalou ficar buscando e aqui não aqui ela parte um pouquinho já estamos lá foi que foi acabou e claro aqui tem ajuda né do nosso 4x4 que mesmo no modo automático ele vai jogar sem precisar ele vai jogar né é diferente do que a a gente tem quando você precisa ativar engatar né por exemplo a Pajero você tinha que ir lá e engatar ela aqui é o nosso desafio eu já mostrei no vídeo da Toro como ele é então eu vou fazer hoje diferente eu vou filmar lá de fora e aí eu vou gravar áudio no celular então vocês vão ver um pouquinho de diferença aí de áudio mas eu quero que vocês vejam lá fora e eu vou desligar esses sensores também que a gente tá me irritando então vou fazer que eu falei para vocês então vocês vão ver imagem de fora e o áudio aqui de dentro vai dar um pouquinho de diferença aí mas não liga não bom só para ilustrar para vocês eu coloquei o carro no modo rock e que ele faz ele vai distribuir de forma igual para as quatro rodas como a gente tem pedra buraco de um lado buraco do outro é uma maneira de garantir que ele vai ter uma linearidade né de subida aqui então vamos começar ó não vou nem acelerar muito tá uma aceleração necessário para a gente ter o contato olha como ele passou na pedra onde a gente pegou né da outra vez ele passou dando risada então primeira pedra tranquilo agora vamos para segunda bom pessoal agora a gente tá aqui vamos pegar o ângulo de frente e vamos atacar essa pedra que vocês estão vendo do lado direito tem buracos então vamos ver como que ela vai se comportar eu não tô saindo do buraco né tô deixando ela cair olha como ela sobe e é uma beleza o pessoal como vocês viram o carro subiu tranquilo não teve nem graça carro realmente é muito apto para isso altura é boa pneu é bom tudo dele é bom né que que você vai reclamar de um carro desse daqui só para mostrar para vocês o pneu e manda que pneu é um pneu realmente adequado é um pneu que tá novo né também não adianta vir com pneu descareca aqui atrapalha também um dos pontos positivos sem sombra de dúvidas é o ângulo de ataque né o ângulo de ataque dele é muito bom agora que dá medo dessa câmera aqui ó que é o sensor né do ACC realmente eu teria medo aí de bater numa trilha e deve dar um prejuízo lascado o ângulo de saída do compras também é muito bom não tem do que reclamar o ângulo lateral realmente é um carro muito apto para se divertir aí para quem tem fazenda assistir é um carro que vai atender muito bem eu mostrei já no outro vídeo né mas só para ilustrar de novo então aqui é uma das pedras bem altas que tenta até marquinha ali que a nossa touro pegou o jipe compras passou tranquilo não pegou em nada então aqui é uma boa queda né uma boa subida ele passou com a roda dentro desse buraco então ele fez toda a rampa né daqui da pedra que é bem pronunciado passou rindo aqui também não teve problema nenhum aqui a parte central que é alta né mas um buraco à esquerda ele passou bem passou até com a roda no alto né como dá para ver ali mas buraco mas buraco e aqui é outra pedra essa pedra aqui é bem pontuda e essa ângulo né ângulo de ataque para sair daqui até aqui é bem grande então daqui até aqui tem uma diferença boa então para subir aqui não é fácil bem complicadinho mas ela tirou de letra eu falo ela às vezes eu falo ele eu tenho costume de chamar o compras de ela não sei porquê mas é um costume que eu tenho então é isso pessoal ó selo aprovado o route 99 carro tirou de letra mesmo e não tem o que dizer né é um carro realmente preparado dá para brincar dá para se divertir dá para trabalhar no sentido de a tem um sítio né por exemplo quem mora ali ó quem mora ali vai ter que pegar essa estrada não tem jeito então o carro tá mais do que preparado para esse tipo de situação e é bonita né Eita bicha bonita fez um abração para vocês e até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.